Era importante a gente fazer um treino hoje justamente para soltar os atletas, para tirar o peso da viagem. E amanhã a gente faz um treino mais solto, mas foi importante a gente vir antes até para se adaptar ao clima, que está mais frio do que lá em Feira de Santana, e também para os atletas terem mais tempo para recuperar da viagem, porque a viagem realmente foi muito desgastante. Agora falando desse confronto, a gente sabe que o Fluminense enfrentou o Campinense em duas oportunidades na primeira fase, e estão voltando a se encontrar. Certamente é um jogo bastante equilibrado, haja visto os placares, que foram 2-0 a 0. Exatamente, foram dois confrontos muito iguais, muito parecidos, com algumas chances para ambas as partes. As duas equipes não conseguiram fazer gol e também não sofreram, então foi bem igualado. E eu acredito que nesses dois jogos agora do mata-mata não seja diferente, porque as duas equipes evoluíram tecnicamente, evoluíram taticamente, evoluíram na parte física também, no padrão de jogo. Então, eu como o próprio treinador do Campinense, buscou essa evolução com o grupo. Então, vai ser dois jogos bons, duas partidas interessantes, e a gente respeita muito a grandeza do Campinense, a grandeza da tua torcida. Eles têm um elenco muito forte, eu acho que, se a gente colocar na ponta da caneta, eu acho que foi o clube que mais investiu e mais fortaleceu esse elenco para a Série D, então vamos ter muita dificuldade. Agora, com relação ao treinamento de hoje, vocês não tiveram a presença da imprensa, assim como o Campinense do Amigão também preferiu só abrir a linha naqueles minutos iniciais. Ainda tem o que esconder um para o outro? Sim, ainda tem. A gente trabalhou algumas situações, o próprio treinador do Campinense também trabalhou outras situações, a única diferença é que a gente não contratou ninguém, o Campinense contratou algumas peças, se fortaleceu e deve estar trabalhando algumas formações. Isso faz parte do futebol, é antivéspera e véspera de jogo, em qualquer parte do mundo, em qualquer clube do mundo, faz, às vezes, um treino mais reservado. O futebol, isso é normal, às vezes, alguns estados estranham isso, ou cobram, às vezes, o torcedor cobra muito isso, até mesmo a própria imprensa, porque, às vezes, quer estar mais próximo, quer estar passando, transmitindo as informações, mas nós também precisamos de ter esse momento reservado, justamente para fazer alguns ajustes e para gerar dúvida para a equipe adversária.